Quase tudo pronto para a grande festa do Trabalhador 2017 em Nova Serrana. Este ano a festa garante muita diversão para você e toda a sua família, valorizando os artistas locais. A festa começa daqui a pouquinho e eu reforço o convite. A partir das 18 horas eu espero você aqui na Praça da Lagoa. Tchau.